Milhares de pessoas buscam os serviços na Caixa Econômica Federal, a agência da cidade de Cajazeiras. Neste final de mês, é grande o número de usuários que precisam da agência para receber os seus benefícios. O que você acha do atendimento da Caixa Econômica? Rapaz, agora nesse momento não está bom não, está péssimo o atendimento aí. O pessoal chega de 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, vem sair 5 da tarde, 5 da noite aí. Então vamos procurar melhorar mais para o pessoal aí, pessoal de fora, das cidades vizinhas aí. Se melhorasse, era melhor, nem tanto para mim, eu queria que melhorasse para o povo de fora, para esse pessoal aí, das cidades vizinhas aí. Muito idoso também? É, muito idoso e era para ter um atendimento mais rápido para os idosos, né? Porque eu já vi muitas pessoas passarem mal aí na Caixa Econômica. Idoso, idoso, o SAMU chegar aí, não tem um atendimento bem aí. Umas mil pessoas aí dentro, entendeu? E tem que ser resolvido. Você paga imposto, você paga, é um absurdo para ser bem atendido e não é, entendeu? Eu acho que eles estão pegando, os funcionários diminuindo, em vez de aumentar a população, entendeu? Para ter um atendimento bom para essa situação. Isso tem que melhorar. Eu vim aqui esse mês e o meu Bolsa Família caiu, dia 22, e ele foi sacado em Fortaleza. Eu vim aqui fazer uma reclamação, dia 26, elas falaram que rapidinho me davam uma resposta. Até hoje eu estou sem receber meu Bolsa Família e sem saber quem foi que sacou, porque não fui eu. E foi sacado em Fortaleza, até hoje eu não tive nenhuma resposta. Aí eu vim aqui hoje para saber de novo aí a situação que está é assim. Quer dizer que a senhora precisa do atendimento e não está tendo? Pois é. E eu já vim aí fazer a reclamação, ficaram com meus documentos aí, com cartão, com tudo para resolver e que me davam uma resposta urgente e até hoje nada. Andréia, com relação ao princípio de tumulto, a grande população, um grande número de pessoas na Caixa Econômica hoje pela manhã. O PROCON foi avisado, a população procurou. Quais foram as medidas tomadas? Com relação a essa situação, isso é preocupante e o PROCON sempre tem acompanhado isso, tem feito a função do PROCON, o papel do PROCON a gente tem feito. E também a gente tem sempre recebido do Ministério Público Federal, porque se trata de uma agência federal, então é de competência do Ministério Público Federal, então a gente tem sempre recebido solicitações por parte do Ministério Público, querendo relatórios a respeito dessa problemática com essa agência em especial aqui na cidade de Cajazeiras. Existe uma ação civil pública lá no Ministério Público, que eu acredito que ela já deve ter aproximadamente seus 10 a 12 anos, que está lá, essa ação civil pública, e sempre a gente tem mandado relatórios, inclusive cópias de autos de infração, todo o trabalho que o PROCON tem feito durante esses últimos tempos. Inclusive a última vez, a promotora, não me recordo aqui o nome da promotora da época, ela pediu um relatório e também mandou para que a Caixa, mandou algumas recomendações. Inclusive uma das recomendações foi ampliar a agência, ou se não fosse possível ampliar a agência, mas a outra recomendação seria abrir uma outra agência na cidade de Cajazeiras. Então, eu estarei hoje entrando em contato com o Ministério Público, vou procurar saber quem é o responsável, que seja responsável por essa questão, que esteja com essa ação, para a gente poder ver o que pode ser feito. Porque as recomendações foram feitas, o trabalho do PROCON, que é o trabalho de fiscalizar, que é o trabalho de autuar, isso aí a gente sempre vem fazendo. Tem essa questão, tem a questão também, em especial nesse momento, que eu acho desumano, inclusive até no próprio Diário do Sertão existem outras matérias, entrevistas, com relação ao nosso trabalho na defesa e no enfrentamento a esse tipo de trabalho desumano, de atendimento desumano, onde ficam ali filas de pessoas ali, rodeando ali todo o centro da cidade, pessoas que vêm de outras cidades, inclusive é também um problema que vêm pessoas do estado do Ceará, porque a agência mais próxima é Cajazeiras. Então, assim, é muito delicado. Existem situações que a gente, tendo conhecimento a fundo, a gente vê que poderiam ser resolvidas através de uma política pública, de uma organização, de um agendamento. E nós estamos aqui também, se for preciso, para que a gente possa enviar para a FEBRABAN, para onde for, se bem que os autos de infração, os relatórios enviados, isso aí já se soma, já pesa, que é o atendimento que a gente tem feito. As fiscalizações, o próprio retorno das fiscalizações, que são os autos de infrações, mas a gente espera mais. A gente não pode ficar de braços encruzados diante de uma situação tão desumana, humilhante. A gente sabe da responsabilidade que o gerente de cada agência dessa passa, porque é lidar com dinheiro. Então, ali, para esse momento de violência que a gente enfrenta em todo o país, é sério. Então, assim, como medida, uma medida de tentar diminuir aquele tumulto, termina tomando uma decisão como essa, é de limitar o número de pessoas dentro da agência. É preocupado exatamente com a responsabilidade das pessoas que estão lá dentro. Então, é uma medida tomada por parte da empresa, do representante da empresa, mas que a gente também precisa sentar para a gente ver o que pode ser feito. Existe uma ação civil pública, existem os próprios autos de infrações, as denúncias por parte de consumidores. Então, é preciso que a gente sente a agência, o representante da Caixa Econômica Federal aqui da cidade de Cajazeiras, Ministério Público, representante da FEBRABAM, para ver o que a gente pode fazer pelos cidadãos daqui da nossa cidade, do nosso estado. A gente não pode esperar que daqui a um ano volte novamente a isso acontecer.